Olá pessoal, nessas últimas semanas tenho recebido várias mensagens e perguntas com relação a cirurgias por videolaparoscopia, principalmente a de câncer de cólon, que a gente tem feito bastante. Então resolvi fazer esse vídeo para explicar para vocês um pouco melhor como é esse procedimento. Na videolaparoscopia, hoje em dia, a gente já sabe que a melhora para o paciente não é só questão estética, muito pelo contrário. Nesses casos de câncer, na videolaparoscopia, a parte estética não entra como uma melhora, apesar dela ser evidente. A melhora para o paciente na videolaparoscopia diz respeito a menos tempo de internação, menos dor no pós-operatório, mais rápido o paciente sai do hospital, mais rápido sai da cama, ou seja, as melhoras são muito grandes. O risco de uma infecção, o risco de complicações cirúrgicas na videolaparoscopia também são muito menores. Para vocês terem um exemplo, na cirurgia aberta, aquela tradicional do corte, a média do paciente é ficar em torno de sete dias internados no hospital. Nas videolaparoscopias que a gente tem feito, o paciente não fica mais do que três, em um caso ficou quatro dias, mas a média é três dias internado. Com isso, a volta para suas atividades é muito mais rápida. Agora, cabe a gente lembrar do câncer de colo, lembrar de fazer sempre uma colonoscopia. A colonoscopia pode prevenir o aparecimento do câncer de colo. Se na colonoscopia a gente encontrar algum pólipo, ele vai ser retirado e mandado para análise. Com isso a gente evita o aparecimento do câncer. Mas caso já tenha o câncer, já tenha o diagnóstico, procure sempre um especialista e procure quem faça a cirurgia por laparoscopia. A melhora é evidente. Certo, pessoal? Um abraço a todos.